Música Pede oitinho A senhora já disse seu nome Diga aí de novo Maria Francisca dos Santos Rodrigues Maria dos Santos Francisca dos Santos Rodrigues A senhora nasceu lá em Pedra Bonita Pedra Bonita, bem perto de Puxanã Por isso que eu sou bonito Isso dona Estou aqui mantendo a distância Dona Maria aqui de uns 2 metros Aí marinada a gente Ia para casa de palim rezar o mês de maio Sim, mas espera aí Vamos contar desde pequenininha Aí a senhora é quantas pessoas lá na família? Dez irmãos Uma mãe e papai e doze, né? Não é? Sim, duas pessoas Eu nasci no dia 10 de São João de 47 Eu vou completar 73 anos A senhora é uma das mais velhas, né? Da mais velha, eu e com o Pazé Aí eu vou completar 73 anos no dia 10 de São João Quer dizer que a senhora é a segunda da família Isso Seu Zé é o primeiro Seu Zé está com quantos anos? O Pazé parece que ele está com 78 anos já Sei Mas nada Deixa eu te contar dele Que ele quase que morre Que foi? Quase que morre engasgado Tiraram ele a semana atrasada com água por aqui no barreiro Misericórdia Essa outra semana a camada de cachaça Sim Ah, pois foi? Quase que morre Mas está trabalhando já Sei Mas ele não estava bebendo não Estava bebendo não Quando caiu no barreiro Ele vinha do roçado Escorregou um bote e tudo e a carroça Está bem Foi? Foi, foi? Sei Aí marinado Sim Aí deixamos lhe perguntar Sim Era difícil a vida lá Antigamente A casa Ela é cômoda Meu filho Uma casinha velha de taipa De taipa Que pedra bonita Taipa Como é taipa? Taipa Taipa Enche as paredes De barro Bota as varinhas Amarradas as varinhas As varinhas Tudo assim Aí dentro Encaixa todo De barro De cavaco De tabaco De tudo no mundo Aí reboca Bem rebocadinha Com barro Aí pisa o chão Faz o piso do chão Com a enxada E a lisa Bem lisinha Ali a pessoa mora na terra Pois é Mora em mim Aí dona Maria E o banheiro Como era? Era no mato No mato Lá no mato E para se limpar Para se limpar Com folha de mato e sabugo Folha de mato e sabugo Era marinado O mato Está entrevistando eu Para mandar O meu nome do homem Chico Abelha Chico Abelha O canal dele É justamente É justamente Procurando saber Sabe? Aí dona Maria É Aí o Era no mato Que era feito Uma folha A folha Que eu me lembro Que eu cheguei a usar também Quando era menino Era Era folha de carrapateira Carrapateira Folha de roça E sabugo E sabugo E sabugo Era Era uma vida difícil Mas o homem Quer ver eu Chico Abelha Chico Abelha Do canal Chico Abelha É lá de São José dos Campos Estou fazendo esse vídeo aqui Para mandar para ele Para ele botar no canal dele Sabe quem mora lá? O povo de compadre era em Capim Está vendo? Mora tudo em lá em São José dos Campos É bem fácil ele conhecer Socorro Ele anda por todo canto lá Ele mora tudo lá Ele anda por todo canto Entrevestindo assim Que nem eu estou entrevistando assim Ele é velho E ele é muito querido Sabe? É Ele já tem uns 60 e poucos anos Eu acho 60 É Chico Abelha Gente muito boa Ele vai vir aqui Vai? Eu ainda vou trazê-lo aqui Vou Mas Dona Maria Vamos lá Luz elétrica não tinha Não Era tudo de gás Tudo no escuro Meu filho Era tudo no escuro Nós ia rezar as novenas Mais tarde Meio de maio Meio de maio Acordava todinho Meio de maio Era bom Era bom Naquele tempo Era bom demais O marinado E eu Eu dava graças a Deus Chegar lá Para eu ver meu namorado Seu namorado Era E podia Dona Maria Eu podia E aí eu cantava bem Eu cantava bendito Bom demais Aí ele dizia Olha Já estou escutando Maria cantar Era meu namorado Pois é Pois é Aí Dona Maria No mês de maio Vocês cantavam o que? Lembra daquela época não? Qual era os Tanto bendito Bonito Bendito Mas padrinho era Ele cantava Ave Maria A 13 de maio Era tanta coisa bonita Nós cantava Padrinho é o finado Manoel francês Manoel francês O padrinho cantando E aí a gente cantava No céu No céu No céu No céu Eu não sei cantar Eu hei de ver Maria No céu No céu No céu Eu hei de ver um dia Muito lindo é o céu Quando os anjos estão cantando Lá não há nem noite Nem sombra Tudo é um claro dia Tá bom? Tá ótimo Sabe de outro Ou você sabe desse daí Só Eu hei de ver Maria Mas isso aí já tá Muito bonito A senhora canta muito bem Eu acho que o namorado da senhora Ficava Ficava doidinho Apaixonado A Maria já tá cantando Eu cantava bonito demais Mas cantava mais padrinho O céu botava o porra abaixo Nesse tempo eu era nova Era Era uma menina nova Uma menina nova de 20 anos A senhora com 70 e Hoje 73 É desse jeito 72 72 Vou fazer 73 Para o mês No dia 10 Quase 73 já Nasci no dia 10 de São João de 47 Em pedra bonita Por isso que eu sou bonita Nem pra te empuxar não É Por isso que eu sou bonita Né Marinado É bem fácil o pessoal Querer vir aqui Entrevistar a senhora Viu? E é? É Mas tem gente muito bacana Gente boa Mas eu não posso contar a história feira Pra Chico Pinheiro não Chico Abelha Chico Abelha Eu não posso contar a história feira Não É pra contar o que O canal dele é assim mesmo Mas sua história é bonita Né? Não Não A história é realidade A realidade E nem sempre a vida é só bonita Né? Nem sempre as coisas É só flores Né? Na vida da gente Limpar O fio foi com sabugo O sabugo Folha de carrabateria E folha de roça Folha de carrabateria Não é bom Mas com sabugo Aí uma mulher Foi limpar uma vez Deixa eu contar Uma amiga minha Aí sabe o que? Na folha Sim Lagarta de fogo Queimou Miserica Ela diz que sofre É tanto Marinado Imagina Se o sabugo Só já sofre E o sabugo Aça, né? É Já pensou? Eu mesmo Nunca fiz essa presença Aí Dona Maria E sabão Usava na época Naquela época Já usava? Sabão preto Aquelas bolonas Que uma mulher Dona Maria do sabão O apelido dela Ela fazia Ela vinha vender Aquelas cachorras A mamãe Aquelas bolonas Sabão preto Fedorento Para lavar E era? Era E o O produto Que botava na roupa Era branco e leixo Branco e leixo Anil Ela desmanchava Nas bacias As pedrinhas E botava as roupas Para lá Lavava as roupas De cor a pata E lavava as branca a pata Tu tu sabe aonde? Na gangorra Na gangorra Lá em açudinha Ele não sei que seu nem menino Nós íamos lavar Quando foi um dia marinado O velho João Valdivinho Que era meu padrinho Sabe? Tu conhece o meu nome? Não Aí ele Sabe o que ele fez? Votar meu boné Sabe o que ele fez? Voltou a gente do caminho Nas truxonas de roupa Na cabeça Aí eu disse Seu manezinho Deixa nós levar hoje Não Que papai não quer não Papai não quer não Que lá Mas Marinaldo Meu padrinho adoeceu Na véspera de São João Foi na véspera de São Pedro E morreu no dia de São João Ou enterrou dentro da água Em Puxinaná Aí o povo dizia assim Tá vendo Não vai lhe vir Você brigava por água Ele morreu Você agora está se enterrando na água É mesmo Foi, foi Foi, foi marinado Tá bom? Gravando aqui Dona Maria Embaixo de um pé de oiti Embaixo de um pé de oiti Qual o mês que oiti dá fruto? É no meio de março Oitizeira É o mês de março Gosto, gosto, gosto E os embutam meio Do meio de março Para esse meio Sim Mas e por que não tem? Filmei os meus pés de embutu Filmei Está tudo aqui E por que não tem oiti Era para ter ainda não? Não tem não Acabou essa safra Já botou de novo No meio de março Chega o cabo amarelo Eu apanho de carroça Para jogar no março Aquele plantio de milho ali Dona Maria É de bastinho De bastinho É milho e capim E capim Está maduro já? Está não Não presta não Está bem novinho Aquela terra não era de inácio Não era? Mas para nascer Deu para ele Está vendo Agora eles vão encher Isso aqui tudo De manívo E é? Está manívo Tudo isso Manívo de mandioca Mandioca Fazer farinha Agora vamos subir para o barreiro Espera aí Deixa A gente termina aqui Sim Quer ir lá no barreiro Deixa terminar aqui E a gente vai ali no barreiro Não é só pular Isso Aí Dona Maria E calçado Usava o que? Sandalho Ave Maria Aquela chinela Veia de Como era o nome? Deu Me esqueci agora Que era uma chinela Veia dura E sapato Veio duro Era feita de couro De pneu Era de pneu Era de pneu Não era chinelinha Era de pneu Nesse tempo Eu acho que aqui Alexandrina Tinha caçado bonito Não nesse tempo Era tudo feio Alexandrina procurou Lá na Bahia Que ela usava também O marinado E aí roupa Olha A pessoa Lá só tinha um vestidinho Para andar Era vestido E outro para usar Olha Pirapa para lavar O churro Vestiu o novinho Quando o vestidinho velho Enxugava Aí vestiu o novinho Então vestiu o velho E guardava o novinho Para andar Era desse jeito Era desse jeito Mas era bom Vocês viviam feliz Feliz demais Papai e mamãe Muito bom Papai fazia três feiras Olha Uma feira na quarta Outra na sexta O povo chamava Papai rico Renato Francisco Era rico Tinha um veco Lá em cima Porque ele morreu De raiva do papai Sabe do domingo Inveixoso Tinha tanta inveja Do papai Morreu com raiva Porque dizia Que papai era rico Sim Porque papai Seu pai sempre foi barriga cheia Eu me lembro O copacito Não vinha de mandioca Os goi que tinha Vendeu e comprou assim Aí seu chicopalino Fui dois mil e quinhentos Aí foi pagando de pedaço Até que pagou todo isso Porque Dona Anitta intrigou-se com nós Sim Intrigou-se com nós Tinha um jumentinho De seu chicopalino Aí papai ficou tratando o jumentinho Se virou em carreira Ficou tratando o jumentinho Quando papai disse Se eu se virou Passei a escritura na terra Hoje em vanto Eu não cuido mais Desse condenado Mesmo assim O papai disse Deixa que eu cuido O papai levou o jumentinho Pra lá E cuidou do jumentinho Sim Aí passaram Foi anos intrigados de nós Mas agora que é bem a nós E é né Graças a Deus Tudo passa né É Dona Anitta É Dona Anitta me quer mal bem Se eu se vira em carreira também Coisa boa Me quer mal bem a eu agora Acabou Não peraí Calma Eu vou tomar banho Eu sei que a senhora Mas ele está já terminando Só um minutinho Viu Que eu também vou me embora Não vou nem lá em seu corpo mais Vou pra casa Já é hora de amê Deixa eu perguntar A senhora estudou a escola Como era Era de fez Amor bravo Amor bravo Ave Maria Eu não estudei não Eu só ia namorar Sim também A senhora era bem animadinha Marinado Pensa que neguinha fé Namoradeira E era Ai que namoradeira demais Mas a senhora é contente Desse jeito Eu ia estudar de noite Mas eu já ia com meu namorado É Você sabe com quem eu namorei? Não Com Batista Que foi? Batista e do negu Ah eu vi um boato mesmo Eu namorei com Batista Eu queria tanto bem Ai tem um rapaz Não Então realmente Chegava e dizia Maria Como é que tu namora Com o macaco daquele Ele sempre foi malo Daquele jeito Imagina Mas eu quero tanto bem a ele Ele é feinho Mas eu quero bem Eu também sou feia Eu dizia a ele Eu também sou feia Ai pô Ai papai não queria Porque ele era preguiçoso Ai depois namorei Com aquele espé de Funo Papai também não queria Que ele era preguiçoso Ai namorei Com o filho de Zé Timóte Ai Eu fui fazer um fuxi Ah O filho de Zé Timóte Que eu não era mais moça E eu sendo moça Eu casei com 29 anos Uma moça E por que a senhora Foi dizer que não era mais Foi ele que levantou Para sair eu E foi? O cara danado Foi o espé de Zé O legado de Timóteo Que não casasse com eu não Que eu não era moça Ai rapaz Eu nunca cheguei perto de um rapaz Para fazer nada Para nada né Nossa senhora me dete Mas é assim mesmo Eu casei com 29 anos Eu casei uma moça Com meu abé Rodrigo Sim Muito bem Ai dona Maria E vocês brincavam de que Naquele tempo Criança Quando criança Criança Brincava de roda Brincava da prenda Brincava de se esconder Brincava de tudo no mundo Estou no poço Estou no poço Me lembra Não sou muito velho não Mas eu me lembro Estou no poço Do anel Era do anel Era do anel Tudo mais brincava Era um tempo divertido O pessoal se encontrava Brincava Mas agora não quer chamar não Hoje um dia O povo se encontra E vão para a internet É para a internet É tudo com celular E os meninos É tudo com depressão É numa rodinha Justamente É Já tem menino Com depressão Da internet Sim Ai dona Maria Assombração O pessoal falava De assombração Tinha já naquele tempo Falava a Maria Meu avô contava Que via Umas tochas de fogo Viu um negro Velho pelos caminhos Nós tinha tanto medo Neste mundo A Maria Nós ia rezar lá Quando nós voltava Que nós via a lua Cheia deste tamanho Pensava Naquele tempo Que corria cachorro doido Se lembra Me lembra Nós chegava em casa Marinado Ai sacabando Marinado Deixa eu te contar uma Conte Ai as portas Não prestavam da casa Lá em casa Não sabe Nós tudo pequeno Na casa de mamãe Dez meninos Tudo pequeno Ai nós fomos todos Decarcar no terreiro De noite É O Chico Pinheiro vai ver Chico Abelha Chico Abelha Vai É pra ver mesmo Conte Ai Uma raposa grita Uma raposa Deu um rixo Deu no coqueiro Eu fiz Nós torrimos no meio Todo mundo correu Caiu dentro de casa Em cima da porta Mamãe deu piso Em tudo E cadê nós Poder dizer a mamãe Que foi uma raposa Que rinchou Nós corremos E era a senhora E os seus irmãos Tudo vinha Os dez Vai tudo cagar no terreiro Tudo mijar Que é pra se deitar Sim de noite Era de noite Ai a raposa gritou A raposa berrou Lá dentro dos coqueiros Nós corremos A porta era de irmã Ela caindo tudo dentro de cá Em cima da porta Sim Uma assombração Assim era Tinha algum específico Era o que Que vocês tinham medo De assombração Qual era o Assombração Porque tinha Tinha Nós tínhamos mais medo De cachorro Era mais de cachorro Eu digo assim De fantasma De Aqueles negócios Que o pessoal Sei lá De mal assombrado Mal assombrado Tinha um papo afigo Mas já foi mais pra cá Não foi? Aí a mamãe dizia Lá vem Nós corremos Tudo pra mim Lá vem o velho cabaço Lá vem o papo afigo Nós corremos Pra mim ficar com medo Com medo Daquele tempo Hoje em dia Hoje em dia Pode fazer medo Os meninos Os meninos Não tem medo mais não A senhora Ouviu falar De uma luz Que andava O pessoal via por aqui Inclusive acharam Até uma botija No bambu Ali Dizem que quem achou Aquela botija Foi Foi Aquele menino Subindo de outra luz Foi Que mora em Lagoa Seca Hoje Sim Damião Eu sei que eu ainda vi Eu me lembro do buraco Sabe? Era menino Aí vi Diz que era um pote O buraco E a marca Do pote Né? Era Ali no bambu Aí naquele tempo Andava essa luz Né? Era por aí Os meus irmãos Mais velhos Chegaram a ver Eu não cheguei a ver A luz Não era o nome dela Marinada? A luz do mundo É a luz do mundo Mas tinha outro nome Não Eu conhecia O pessoal falava Que era a luz do mundo Vamos embora Bora Sim Tá bom? Tá bom Eu acho que É tudo Dona Maria Muito gentil Mostrou aqui Abriu as portas Aqui da casa dela Pra eu mostrar aqui Tudo Onde eu morei É As belezas aqui Da nossa região Eu só morei Oito meses naquela casa Aí eu tava noiva Aí chegou um amigo Mas vai mesmo pra lá Vai pra lá? Porque eu postei Passar pra senhora Aí chegou Nome de Jesus Não tem não Aí chegou um amigo meu Feito agir Aí eu tava noiva De Abel Aí ele disse Papai tinha feito A casa nova Aí foi na graça Pra não dar a casa Eu arrumei meu Abel naquela casa Aí ele chegou Diz Maria Como é que tu vai Deixar uma casa nova Dessa E vai casar Com esse viúvo Ô petajinho A casa não tem O que Abel tem Pra me enganar não Abel tem uma coisa Boa pra me enganar Foi Eu me era enxerida Sim Bora Marinada Bora falar Tá bom A entrevistou Já deu Uns 30 minutos Aí saiu Escuta Escuta Vai assistir No canal De Chico Abelha De Chico Abelha Canal Coisas da Nossa Terra Filmando aqui Pra o canal De Chico Abelha Vamos por aqui Por dentro Manda essa vaca Aí as meninas Bota Bota Eu vou dizer a elas É Chico Abelha É muito fácil Chico Abelha É Eu só chamo Chico Pinheiro Mas é Chico Abelha É Chico Abelha Lá do São José dos Campos São Paulo Coitado dessa vaca É braba É braba Pode ser braba Bora por aqui Ali Chico Abelha Casa onde eu nasci Fui criado Marinada Isso aqui é um pé de goiaba Marinada Pé de goiaba É O final do Zé Casado Quando ele vinha visitar a gente Ele sempre contava Sim Que ele lá Pros anos de 30 Mais ou menos Faz tempo Trabalhava aqui Nessas terras Aí cavou um buraco aqui E ele dizia Papai ali tem água Papai ali tem água Ele dizia Sabe E o pai dele dizia O pai dele dizia que não Aí ele cavou Tá aí De geração Foi Foi É casado É Tá registrado aqui No Youtube Essa planta aí Se eu não Me incorriso Se eu tiver errado É a Vitória Rega Essa que tá dentro d'água É goife Goife Eu quero que Messias tirei Ela que apodesse a água E é Ele tirar com gancho Agora que ela só dá em água boa Viu Ela não quer água poluída Não É Mas nada As meninas já vêm lavar Vem hoje Não Da manhã não gosta Eu vim ajeitar a barrilha Um abraço a todos Visita o canal Dona Maria Dê um chau aí Pra Chico Abelha Chico Abelha Chau Mas eu queria contar Uma história engraçada Pra ele Não era Mas é rápido Mas não pode contar não Pode A história do bebo Que bebo Pode não Tá Aquele que a senhora contou naquele dia Sim Já tá lá Ele já viu Ah já viu Tá certo Um chau pra ele Tudo de bom pra ele Deus proteja ele Em todos os passos da vida dele Isso E um chau E um beijo Peça aí pra eles visitar o canal Coisas da Nossa Terra Que é o meu Pra você Pra ele visitar O canal de que? Coisas da Nossa Terra Coisas da Nossa Terra Que é o de Marinaldo Quando ele vinha aqui Chico Abelha Chico Abelha Chico Abelha Ei Quando ele vinha aqui Eu vou Acender meu fogo bilhão Pra ele ver Ele fica doidinho Se Deus quiser E era pra gente ter filmado Não era? Não era? Não era Eu tenho fogo bilhão lá E agora? Vou pausar aqui E a gente vai filmar Vamos filmar A senhora é feliz no sítio Na roça E mais Meu filho Adoro Sozinho Com o enxame Eu não soube Que que eu limpe esse pedaço Amanhã eu vou terminar Aqui é milho e fava É milho e fava Eu só vi um infame É um paraíso aqui É um paraíso A gente tava ali no pé de oitinho E o galo campina cantando A senhora ouviu? Eu toquei Hoje é um sozinho Pra secar roupa Não é? Sombrinha Cadê o pé de oitinho? Vamos filmar o amarelo Deixa eu filmar lá A senhora tá cansada Não, você filmou Filmei Você disse que filmou Eu filmei lá de baixo É, mas vamos filmar as galinhas? Vamos Vai filmar lá Que eu me sento Vai Não, vamos filmar as galinhas Oi, Deus Vem Tanta coisa É para achir Você não é para ter que estar Dozimbú ali Para achir cabelha Vamos filmar logo o fogão Que tá aqui perto Minha, cadê o fogo de leão? Tá pegado Quer para achir cabelha? Vê? Ah, tá não marinado Deixa para outro dia Não, eu quero filmar só o fogão E ele? Licença aqui, menor Não, não é para achir cabelha Mas está aceso Não, não é para achir cabelha É, chica abelha Mas está aqui aceso Mas deixa eu tirar essa canela Isso é feijão verde, né? É feijão verde Feijão gordo Feijão gordo Licença aqui, licença É feijão gordo É feijão gordo Viste Mas é assim mesmo Que é para achir cabelha Coisa linda É coisa linda Vai ver Depois tu me dá aí um papel Para eu notar O nome do canal É que é macaxeira Mas não tem macaxeira cozinhada Olha a coisa linda Que riqueza menor Macaxeira cozinhada Agora marinado chega O Zimbú que Dona Maria me deu É que eu dei Menina mais conversando Fui que chora Quando é ele Freio Damião Aí eu só chamo Chico Pinheiro Aí eu disse Não, não, mas é chica abelha Bora marinado Menor Desculpa aí, viu Nada Eu botei aquele vídeo Tu viste não Aquele daquele dia Sim 2018 Agora nem vejo E que riqueza ali Cimento de macaxeira Jogado aqui, ó É É É de girimum Rosimar, pega o milho Tá bom Já filmei Viu? Que eu vou tomar banho Vou tomar seu banho Muito obrigado aí Viu pela atenção A senhora é muito querida Vai ficar registrada Sabe o que eu vou fazer isso aqui Porque eu vou para o roçado de velho e de ano É, né Só quatro horas latado Sim Quatro horas, viste? Tá certo Quatro horas que eu solto Tem que ficar aí mesmo Vai bota sempre Mas tudo de papo cheio, né É E água Tudo de papo cheio Isso é ovo, né Tem, tem Deixa eu mostrar aqui Tá vendo aí a fartura É três horas A senhora nem estava esperando Nem estava esperando Três horas Mande aí um chau para a Cláudia Um chau para a Cláudia Um abraço para as meninas Lembrar-se Um cheiro no cangote E ela vai ficar braba comigo Porque eu não chamei ela Ela saiu e ela estava dormindo Tudo de bom para ela, viste? Igualmente Aí quando passar essas terenzadas Ela vem aqui Isso, vem Não é? A gente vem Mas pode até vir assim Sem ter muito contato, né Sim, assim Quanto o alvo ali As galinhas põem Essa vassoura Que mato era? É amendoim Amendoim? É amendoim Mas não é amendoim mesmo não É amendoim do mato Amendoim do mato Essa outra ali é outro É Essa ali é mais É mais Isso Malva Isso É malva É Deixa eu tirar uma chica Para Chico Pinheiro ver É Chico? Chico com abelha É o outro É Chica abelha Lá de São José dos Campos Ele conhece mais Chico? Conhece Conhece? É muito bom É Chica abelha, Chico Não é tu não Viste? E aí tem um gemu desse tamanho 10 quilos de gemu Mas é mentira Não tem gemu ainda Não tem nem gemu ainda Ele vai tirar uma chica É de leite De leite De leite É gostoso É Quando tiver Eu chamo tu para mim De leite Olha Para Chico ver Machista 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 Para Chico ver Partura O povo não disse que No Não Isso é o eletricista De Dona Maria Está ali fazendo eletricidade Ele não pode Cuidado Não pode misturar Essas coisas não É na boca Diga aí Que é na boca Agora é pronto Pronto Terminemos 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 Um abraço para Marinado E para Chico Chico Abelha Isso Para a família de Marinado Tudo de bom Deus me protege Todos os passos Todos os inscritos Dos dois canais É Dos dois canais E para Chico Abelha Dos três Porque tem o Oxento Paraíba também É Que é o de Campina O de Campina É Ricardo Ah pois é Eles vão vir lhe visitar Vão? Vim? Todinho Essa nega vai ser? É Vão Ô Dona Maria Ô Marinaldo Eu estou aqui emocionado Aqui em São Paulo Montando esse vídeo E me sentindo aí Com vocês na Paraíba Que delícia Viu? Dona Maria Adorei a senhora Adorei a senhora Confundir meu nome Com Chico Pinheiro Um barato O seu lugar A senhora Super simpática A senhora pode ter certeza Que logo que eu puder Eu quero ir na Paraíba Eu quero lhe visitar A senhora vai acender O fogão de lenha Para mim Quero que a senhora Faça uma comida Bem gostosa Com esse feijão verde E com essa macaxeira Porque eu já fiquei Com desejo de comer Viu? E você Marinaldo Muito gostoso Eu fico assim Tocado com O carinho Que você teve comigo De filmar esse vídeo E de querer que apareça No canal Como você Outras pessoas Que já estão fazendo isso também Que nem o Rodolfo Já fez E tem outras pessoas Que querem fazer Eu considero vocês Porque eu não tive filhos Né? Mas eu considero vocês Como meus filhos Vocês moram no meu coração Um beijo Para todos vocês E vai esse vídeo Para o mundo Tchau 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 Tchau